Amigos, bora pra mais um, só que antes do Ronaldo aqui brilhar nosso time, eu tenho um recado muito importante. Então, olha aqui nos meus olhos. Teremos live hoje, sim. Hoje, às 3 horas da tarde, vai ser exclusivamente no canal da Twitch da Asus, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixo. A gente vai ter live aqui no canal também, mas não hoje. Vai ser outro dia e eu ainda vou divulgar pra vocês. Mas, especialmente hoje, vai ser um horário completamente diferente, tá? Pra galera que tá à tarde aí de bobeira e que assistiu uma live, 3 horas da tarde, hoje mesmo, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Já anota aí no celular pra tocar o celular, bota um alarme aí, 3 horas da tarde. A gente vai fazer uns drafts, eu tenho uns pack opening pra fazer aqui com vocês também. Então, vamos com tudo. Hoje, 3 horas, na Twitch da Asus, beleza? E agora sim, o Ronaldo Cascão pode vir brilhar no nosso time e também já deixa o likezinho. Bom, é aquela coisa, né, amigos? Nos últimos dias, a gente tem conseguindo cartas impressionantes, cartas que eu sempre tô lutando muito, que eu tô aqui todo dia atrás delas, mas falta um ser, né? Um serzinho aí que a gente não conseguiu de jeito nenhum, na verdade, dois. Como eu falo o nome? Vini Júnior da Copa América. Esse Vini Júnior da Copa América, ele é mito pra mim, tá? O outro já até apareceu, mas não pra mim. Apareceu pro adversário. Então, a gente tá na caça ainda. Aqui temos o Álvares e, por enquanto, aqui nesse time, né, a gente começou mais ou menos. O Ronaldão ali é bom, mas o resto tá meio tímido ainda, mas vamos dar tempo pra ir e se aquecer, pra pegar. Aí, ó, é isso que eu tô falando. Tem o King, Futsis e tem o Maldini em 96, né? E o Viriti, e o Salibá, e o Dante. Todos eles são bons, meu Deus. É problema de Maldini, né? O pai da defesa. O homem é brabo. Poderia vir aquele King agora, mas Donnie resolveu não mandar. Vou pegar o Mancini. Maldini e Ronaldo, fenômeno. Por enquanto, eles estão levando o time aí nas costas, na minha opinião. O resto é, hum, né? Lateral direito. Temos o Zanetti, mas aí vamos pegar um 3 playstyle plus. E no gol, deu ruim. Tá, time bem mais ou menos, mas às vezes o banco vem e salva. Começando bem já, tem o Donnarumma e tem o goleiro canadense, cara. Eu vou pegar o Donnarumma, que esse Donnarumma, sempre quando eu escolhi ele, apesar do trozamento agora ter chorado, ele salvou muito. Então vamos com o homem. Lizar azul à esquerda, melhor do que a gente tem. Também não é o ideal, mas é bom. Um zagueiro bom, Donnie? Donnie poderia ter mandado um zagueiro, não mandou, então segue assim. Agora a gente precisa focar lá no meio-campo. Opa! Eis a questão, né? Ele faz o ataque. Quem faz o ataque também? O Ronaldo, fenômeno. É, Rafaelão, vai ser difícil você jogar. Vai ser difícil, mas eu tô sentindo uma vibe de arrasta pra esse time aqui, que, ó, não tá escrito. Uh, o Gabriel Milito, mais um atacante, que, infelizmente, não vai jogar. Eu vou pegar ele, porque já nem sei se eu vou pro jogo mesmo. Eu gosto dessas cartinhas novas. Van Dijk, é um pequeno upgrade, mas é um upgrade de nome, né? Van Dijk tem nome. Você olha assim, caraca, Van Dijk. Messi, 97. Beleza. Já dá uma encorpada também. Olha, se aparecer o Neymar, 99, eu não posso falar o nome dele. Putz. Tudo bem, já foi, já foi, já foi. Se aparecer o homem, 99, mesmo com esse time todo remendado, eu vou pro jogo. Mas não vai aparecer, né? Uh, esse Vieja 97 ali é bom no meio, hein? Ó, até que apareceram umas cartas aqui que daria pra dar um jeito no time. No Seattle ali no meio do campo ofensivo, botaria também o Messi ali. E o Vieja entraria no lugar do Rodri, tiraria esse lateral direito e botaria também aqui o Frimpong. Cara, deu um jeito no time, ficou até que bonitinho, mas a gente vai montar outro. Tô sentindo agora uma vibe que essa tática que eu escolhi vai dar bom, tá? Ó, já tem um Pelé 95, eu posso usar ele no ataque. Eu não vou pegar o Pelé hoje, não. Eu não vou pegar o Pelé, porque eu tô confiando que vai vir um Pelé até melhor que esse aí. Tá? Até melhor que esse aí. Agora, partiu pro ataque aqui, ó, já apareceu o Vini Júnior de atacante. Tem a Smith, 97, o Giroux. E agora, me traz o Vini Júnior então, da Copa América. De novo o Vini Júnior, vamos deixar ele de lado. Vamos deixando ele de lado, vou pegar aqui esse jogador. Tá, agora o primeiro meio campo central. O Ertas, por conta dos Playstyle Plus, mais um meio campo central. Aqui foi triste. Eu tô sentindo ainda que a tática vai rolar. Gente, tô sentindo... Acho que é melhor ficar quieto. Não tá funcionando. Pera lá, pera lá, pera lá. Fernando Hierro, 96. Aqui foi uma boa. E tem o Jimenez também. Fernando Hierro, com certeza, vai entrar no time. Imagina, manda um Rubem Dias, 97. Tentei chamar ele. Ele veio, 90. Aí vou pegar o ranco. E já na lateral direita, temos o Frimpong. Tem um cafuzinho, mas aí... Vamos de Frimpong. E na esquerda. Será que vem aquele Theo? Poderia, né? Mas tudo bem. Vamos com esse cara aqui. Tem algumas peças boas no time titular. Vanisteroy no gol. Não, vamos de Alisson aqui. Mas dá pra melhorar muito. Goleiro reserva, a gente já escolhe o Ledesan. Por enquanto, o Alisson vai ser no titular ali, tranquilinho. Machado na esquerda? É, vamos com o Machado aqui. Precisava de um zagueiro, pelo menos, hein? Tô louco. Que isso? Dois Roberto Carlos? Pra quê? Eu nem preciso de tudo isso, mano. Eu vou pegar o Cafu, né? Não vou usar o Roberto Carlos? Nem o Cafu eu vou usar? Temos o Vieira na sua versão 93. Melhor do que essa jogadora. E agora temos aqui o Ribeiri, que vai ser aquele famoso esquenta-banco. Uh, Rodman 97, Lautaro Martínez. Já testei uma vez, mano. Pô, a Rodman aqui é brabíssima. Vai pegar a vaga lá na frente. Lá na frente. Ela faz também um ataque, né? Se ela fizesse a ponta esquerda, seria ótimo também. Busquets. Cara, é melhor que aquele 88 e faz ainda meio campo central. Então vamos com o Busquets mesmo. Será que não vai vir um zagueiro perdidaço ainda pra gente? ADM. Tem o Busquets, mas vamos de ADM. O ADM pode jogar na ponta esquerda. Uh, fala dele. Diego Carlos 95. Era isso. Eu precisava de um zagueiro desse. Brabo. Então a gente tem Fernando Hierro, Diego Carlos, a eleição muito acima do nível. E a Eder Militão. Nossa, calma lá. Calma lá. Eu vou ter que pegar o Best, porque eu preciso de ponta, mano. Ele já tá acabando o draft. Mano, eu tô precisando de ponta, mas o Eder Militão seria muito bom também. Mas aí vai ter que ser o Best mesmo. A gente vai precisar melhorar lá, ó. Best e Rodman nas pontinhas. Temos duas pontas ali, Brabos. Uh, uh, uh. Mas pera, acho que a gente tem um recorde de Futs, hein. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem vai finalizar esse time aqui? Tá, vamos com esse cara aqui. Bom, acho que a gente tem um recorde de Futs. Cinco cartinhas Futs. Poderia ter sido um meio campo melhor. Mas a gente tem cartas interessantes. Acho que dá pra ir pro jogo tranquilo. Bom, vamos pegar o treinador. Deixa eu ver se algum treinador ajuda alguma coisa aqui. Vou pegar o treinador brasileiro, apesar de ninguém ter ajudado em nada. Mas é aí, manos. Cinco Futs no time. Não lembro se eu já consegui outra vez. Dois pontinhas ali rápido. Gostei do time. Ribeiria, Bidi, Pelé e o Pelé. Tem o Gonzalez também que é bom de bola. Vamos lá, vamos ver se nosso time vai encaixar também, né. O Obeste já chega roubando. Smith. Olha a Smith aí. Ela é nervosa, né, mano? Que isso. Eu não tenho aí. Ficou com ele. Olha o Rodman. Jogadaça. Smith. Na trave. Rodman não conseguiu chutar. Foi jogada. Olha o Best. Girou, bateu, Peter Tchek. Pegou de novo. Foi jogada. Olha o Smith. Vai lá, Rodman. Olha o Rodman. Golaço. Golaço da Rodman. Smith e a Rodman estão encaixadinhas, hein. A jogada foi da Smith e o golaço foi da Rodman. Tem dancinha juntos. Todo mundo junto. Olha o Busquets, ó. Olha o lançamento do indivíduo. O que é isso, cara? Nossa, que golaço. O lançamento do Busquets foi lindo, velho. Foi lindo. No Fimpong. Rodman. Smith. Eu brinquei e perdi a bola. Perdi o gol. Ó, Rodman. Golaço. Foi Smith. Foi Smith. 3 a 0. Girou, girou. E gol. Nossa, a Rodman tá jogando muito. Tá desfilando em campo. Tá desfilando em campo. Ninguém segura ela. 4 a 0. 37 minutos no primeiro tempo. Foi impedimento por uma fração de segundo. A bola aqui na ponta pro Fimpong. Cruzou. Ó, o Best. Não é a dele, né? É o Rodman de novo. Ó, o Best. Cache. Cache. 5 a 0. Ó, ó. Tá errando aqui. Ah, não. Não queria tomar o gol, mano. Ele fez o golzinho dele de honra, mas eu vacilei. Boa jogada. Ah. Bom, final de jogo. 5 a 1. Ele não desistiu. Foi até o final. Você queria desistir. Olha o amasso, mano. 62% de posta de bola contra 38. Melhor da partida, Rodman. Que massa, hein, amigo. Que massa. Ô, Smith já sai aqui na falta. Machado. Cruzou. Ah, Best. Deve ter passado. Colou. Parou a Rodman ali com tudo. O jogo segue. Na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da... Iaiai forcei o passo, mas deu certo. O resgate da dupla de ataque. Será que dá pra Smith? Procurando a tabela. Um cafuzinho. Ah, ela ganhou, mas também. Jogada. Ah. Opa. Não viu em nada. Boa. É a bola. Ah, o Machado é brabo. Vai, Best. Boa. Cara, que isso. Sérgio Busque. Jogado. Lá vem ela. Smith. Smith. Dois. Dois. Boa, Rodman. Patrick Vieira. Ó, Best. Três. Três. Vamos. Olha aí. A Smith pegou o goleiro, mano. Tem a Rodman aqui, hein. Ah, nossa. Foi horrível. Ó, o Sérgio Busquets. Ai, 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 mano. Se ele fizesse, ia ser lindo. O Sérgio Busquets. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. Ó, Best. Roubou bem a bola. Best com muito espaço na ponta. Ó, Best. Que isso, cara? Pra que tudo isso, Best? Pra que tudo isso? Caraca, olha isso, mano. Corredor livre. Vem a Prince. Caramba, velho. A Prince ganhou na velocidade. Ninguém conseguiu chegar. O Di Natale também ali. Sozinho de boas. Agora tomamos. Aí já era. Errinho ali fatal. 4x1. Já vai tentando fazer mais umzinho aqui. Play de jogada. Nossa. Busquets tá jogando demais. O resto também. Mas o Busquets hoje tá realmente como se fosse um camisa 10, tá ligado? Olha o Cafu. Ó, Cafuzinho. Ah, não. Uh. Pegou o Alisson. Defendeu o goleiro fantástico. Olha, cara. Esse Martínezinho tá jogando bem. Eu fui falar, mas ele tá jogando bem. Defesa melhor ainda. Vai, Freepong. Olha o ataque desenhando. Olha lá no meio, ó. Volta. Pode descer por ali. Eu vacilei. Eu vacilei. Veste bateu. Ah. Zanet. Um espaço pela beira do campo. Olho nele. Gol. Baita falha do Alisson, tá? A bola foi na mão dele, cara. Tudo bem que ele já fez defesas difíceis hoje aqui nesse jogo aqui mesmo. Mas, pelo amor de Deus, hein. Foi um vacilo gigante do Alisson. Sério que a gente vai tomar mais gol? Pelo amor de Deus, Alisson. Segura essa bola aí. Nossa Senhora. Ele derrubou os jogadores dele mesmo. Se faz ia ser golaço, pô. Ia ser um gol todo estranho, mas... Tá valendo tudo isso aí. Tá valendo tudo isso aí. Tá valendo tudo isso aí. O que que foi isso, mano? O que que foi isso? O Best destruiu a defesa, o goleiro, todo mundo. Rodman. Tentando brincar que perdi a bola. O Alisson. Já podia ter acabado na divisão. Final de jogo, 6x2. Dois adversários aí que não desistiram, né? Pensei que eles desistiam, mas nada. Foram até o final. De novo, outra massa. Imposto de bola, finalização. E o melhor dessa vez foi o Best. Bom, terceiro joguinho aqui, né? Agora já começa com um passe aqui. Ó. Lindo pra cima aqui. Cuidado. Ai, dominou bem. Boa, Diego Carlos. Vamos lá. Vamos virar esse jogo. Vai passar aqui o Machado. Este. Ah, pegou o Alisson. Bola. Este. Ai, que pecado, mano. O Best levou, bateu. Pegou o Alisson de novo, hein? O Alisson tá bem na partida. Colou. Entreguei. O Alisson. Golaço. 1x0. Jonathan Taffo no segundo andar, hein? É aquela coisa, né? Quem não faz, toma. Perdeu muita chance aqui. Tá velhinha. Agora, Rodman. Boa. Boa demais. 1x1. Finalmente. Tira, Zika. Sai, Zika. Sai. Vai embora. Vai embora. Jorge Best. Rodman. Boa jogada. Rodman. Vira essa bola lá do outro lado. Futebol valente pra frente de... Ah, Machado. Tá de sacanagem. Dominou todo errado. Smith. Boa jogada. Vamos girando. Buscando uma brecha. Cruzou lá no meio. Fundamental não é pra cabeçada, mano. Todo mundo é baixinho, mas a gente sempre tenta, né? Rodman. Foi até o fundo. Cruzou. Best. Ai, 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 mano. De novo. Boa bola. Cruzou. Best. Quase, quase, quase. Foi jogado. Best. Ah, não é possível, mano. Jeremy Frimpon. Pode ser a última chance de vencer. Olha só o perigo. Tomado. Perdeu. George Best. Vambora. Sophie Smith. Olha o gol. Ah, não é possível, velho. George Best. Ela chega no Fierra. Rafa Marques. Vamos. Já estourando o tempo, a gente faz. 2x1. Tava indo pra prorrogação. Bora, pô. Que isso. Mano do céu. Rafa Marques acha um gol no último... Já tinha acabado. Já tinha passado o último segundo. Essa é verdade. O que esse amigo aí deve estar? Quebrando o controle agora. Não está escrito, mano. É, meu amigo. 2x1. Foi complicado. A gente jogou melhor e tivemos mais chances, acredito eu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se liga só. 60% de posse de bola contra 40. 12 finalizações contra 6. A gente foi melhor mesmo. Só que foi aquele jogo ali perigoso, né? Estava 1x1. Ele quase fez o gol no rebote. Foi lá, escantei o gol nosso. E vamos pra final. Olha, o cara tem um cantê 98 ali. Mano, o escantei deve marcar por todo mundo, tá? Não que o time seja ruim, mas o cantê, velho. E eu estou esperando uma grande partida disputada na bola. Vou soltar a bola antes que o cantê chegue, né? Porque, mano... Ih, aí o Wendel estava atento. A gente ia chegar com a Rodman ali. E aquela coisa, né, amigos? Final é... Geralmente é impossível. Final de déficit geralmente é impossível, ó. Já vi que o cara é bom pra caramba. Tá chegando bem com o Cafuzinho. É, veio o erro já. Chegando aqui roubando. Opa! Boa jogada. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. O Juiz manda seguir. Best. Outro pé, Best. É isso, Best. Solta o pé no cantinho. O Teresteg ainda encostou, mas não teve jeito. Ele fez. O cara é bom, mano. Ele controla bem os jogadores, tá vendo? Olha como ele chega bem, ó. Ai, que pena, mano. O Alisson pegou, mas aí... No rebote foi dele. Um a um, o cara é bem brabo. O cara gira de um lado pro outro, mano. Ele é brabo demais. Ele chega nesse giro é difícil. Boa. Aí tem que decidir, né? Enfia nas costas da marcação. Quero ver. A jogada do Best. Pegou o Teresteg. É, Machado. Tudo normal. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando pra desempatar o jogo. Faz do gol. Vamos. Smith. 2x1. O jogo tá complicado, mas a gente tá bem. 2x1. O Smith fez. Vai embora, Rodman. Rodman. Segue conduzindo no ataque. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. 3x1. Rapaz, só passezinho lindo. Ih, vou te falar, hein. No jogo que tava mais difícil, o cara foi o primeiro a desistir. Que isso. 3x1, então. Ele desistiu. Olha, o jogo tava complicado. A gente tinha finalizado muito mais. Mas, apesar de ele ter mais posse de bola, que ele sabia girar muito bem de um lado pro outro, a gente tava fuzilando ele no gol. E aí, ele ficou irritadinho, tomou 3x1 e foi embora. Então, o nosso recorde de futs, tivemos aí um título do draft. Pra quem gosta de draft até o final. Aí, campeão do draft. Deixa o like. E não esqueça. Temos live hoje, 3 horas da tarde, lá no Twitch da ASUS. Link na descrição. Ah, e vai ter outro vídeo aqui, 6 horas, tá? Normal. Tchau.